Bom dia, bom dia galera! Tamo aqui por cá hoje, hein? Aqui por cá desse rec, do tal de socorro, é... Pois é, galera! Amanheceu, já tamo aqui, hein? Uma entreguinha por cá hoje, aqui no tal de socorro, hein? Socorro, é... Você já conhece aqui ou não? Ah, mais ou menos, né? Ê lugar! Pois é! Chuvinha logo de manhã, hein? Logo de manhã não, né? Já faz dia que tá chovendo, né? Tamo aqui! Devagadinho sempre, né? Pra não escorregar os perigos, né? Chuvinha já viu, né? Aí tá bom, vamos que vamos! Ótimo dia abençoado aí pra... Pra todos nós, né? Que Deus não... Que Deus nos acompanhe Nessa caminhada, por cima E hoje nós vamos ali, galera! Ali no tal do saltinho Já andei muito por lá, hein? Uns anos passados Mas muitos anos que não fui lá mais E tamo aí Vamos ver se eu acerto o caminho ainda Será que eu sei andar lá? Ah, só um pouquinho só, né? É... Mas tá bom É pertinho da pista Espero que seja fácil Espero que seja fácil O GPS tá me ajudando aqui, né? Dá um bocadinho aí chega Dá um pouquinho, dá um pouquinho aí chega A manhã destino, inclusive, né? E vamos que vamos Aproveitar pra fazer entrega hoje Que amanhã é feriado, hein? Amanhã é feriadinho Tudo fechado, hein? Aí não... Aí é atrás da semana, hein? Quando tem feriadinho na semana Atrás da semana Trabalho um dia menos, né? Aí ferrou mesmo Mas nada pro resto, não Mas parte do show, né? Show não para O show continua Vamos que vamos É, galera Aí não vai entrar aqui No tal do Saltinho Entrar aqui no tal do Saltinho Que... Muitos anos que eu não venho aqui, hein? Muitos anos que eu não venho aqui Por que reformar Tudo esse trevinho aqui? Nunca vai vir, não Vamos ver se eu lembro do caminho Ah, tem que lembrar, né? Aqui pra ela Tá mais ou menos igual Quando eu andava aqui, né? O tempo passa O tempo voa É Tudo se muda Tudo muda, né? Nossa vida é um soco Passa rápido demais Andava por aqui Quando eu era moleque, galera Eu era moleque de tudo Agora tá tudo diferente Tudo diferente aqui, hein? Tempo passa Vida passa As coisas mudam Tudo se muda Tudo fica diferente Aí tá bom Vamos que vamos Segundo o GPS Ali na frente Acho que é um condomínio novo ali Um condomínio novo Agora ela vai pegar aqui, ó Sentindo o recanto Maria Bonita Olha o nome, né? Agora é que deu, viu? Maria Bonita Só este ar Não tá muito bonita aqui, não, hein? Costel de vaca Só um pouquinho Só, né? Ah, agora é que deu, né? Chuvinha é bom Que não tem poeira Mas acaba Que este ar De terra Mas este ar De chão Sempre dá dois Acaba Que este ar Mas nada Aborrece, não, né? Devagarinho, devagarinho E ainda vai chegando Se tiver boiado Ainda vai devagar Nada aborrece, não É bom que evita Muita coisa Andar devagar É só vantagem Aqui já tá melhorzinho Um pouquinho, né? Estradinha aqui Já tá melhorzinho Já meteu um cascaio aqui Cascaio é o resto de asfalto Ah, mais ou menos Assim Ficou chique Estradinha Ficou chique Chegamos já, galera Chegamos já Ah, residência aí Eu puxei esse nome Só tinha esse nome Lá nos Estados Unidos Ah, agora Que pior, viu? Residencial Re-Vive Ah Chique aqui Esse nome é meio americano A impressão minha Ah, mais ou menos Assim, né? Nossa, não tem portaria Aonde eu vou arrumar Esse endereço Agora Bonito lugarzinho aqui Tá bem que tem forma empívida Aqui, galera Porque se fosse pra subir na Na graminha No barro Ah, só que sobe Ah, mais nem puxando Sobe Ainda mais Põe uma chuvinha Nessa Você tá doido Motorista Deixa eu ver na nota Aqui O endereço É, galera Cheguei E os caras Já chegou atrás É, os caras Não perdem a feira Não, né? É, ainda bem que Tinha uma albrinha Aqui na beira Do Na beira Da Da estradinha Aqui, ó A albrinha ali, ó Chegamos juntos Cheguei E já chegamos atrás Sete Sete e cinco Da manhã Aqui Fazer o descarregamento E já ganhou um pó De volta, hein? Tem mais compromisso Hoje ainda Vou voltar lá Carregar mais uma Que Amanhã é feiradinho, né? E o caminhão Tá rodando, galera O caminhão Tá rodando Não tem mané Que não tem freio de mão Ah, agora que deu Morsoquinha Tá só o pó Ah Tá rodando, cara Os caras Fui buscar um Um carro Só botando a roda Aqui E já era Bora que bora Bom dia, bom dia Tá o lugarzinho Chique o lugar aqui Só escuto os gavos cantando Ó os boizinhos no pasto Bonito, hein? Que é sossego Que é paz Tranquilidade É, meu jovem Tava descarregando Aqui Preciso colocar uns calcinhos Aqui no pneu Ah, brincando só, hein? Vou colocar uns calcinhos Aqui Porque a subida Aqui é braba, hein? A subida É braba, galera Preciso colocar o calcinho Nas rodas aí Senão ia rodar pra trás Morsoquinha aqui Não tem Não tem maneco, hein? Aí ferrou aí Na subidinha Faz falta, hein? Faz falta Dá doido Motorista Agora Vou cortar de reta Ali embaixo Ou vai de Tentar virar aqui Aí Aqui é meio Aqui tem uns parmipipos Do mig Acho que dá certo Acho que dá certo, hein? Tem que dar, né? Por isso que eu gosto desse caminhãozinho Esse caminhãozinho é bonimike Vai vir em qualquer lugar, hein? Joguei de ré Já saiu de frente Vai que vai Vai que vai Se fosse o Fordão Eu não ia fazer isso aqui, não, hein? Fordão não dá conta, não Você tá doido, motorista? Gostei do nome aqui, viu? Saí meio da contramão mesmo Mas nada pro resto, não É isso aí Olha que boa É, galera Descarregamento Realizando sucesso, hein? E bora Que bom negócio, hein? Bora botar Botar pra chegar azulinho, né? Diz que é bom Carguinha pequena, né? Carguinha pequena É tudo mais fácil E rápido, né? Chegou Descarregou E já volto E vamos carregar outros, né? Aí vale a pena, galera Aí vale a pena, hein? Chique demais Carguinha, cargão Aí é tudo enrolado, hein? Demora pra descarregar Tudo mais difícil, hein? Mas a gente tá na luta, né? Não podemos escolher, não Olha o pai Olha como cresceu A gente tá na luta O que aparece Aí pega, né? Aí vai na sorte Carguinha aqui rápido Carga aqui a mais B.O. Né? E não tem como escolher, não A gente Fazer decepção Aí vai perdendo cliente É mais ou menos assim, né? É Parei aqui no pordal Trocar a água da geladeira Porque eu peguei essa aguinha lá Peguei essa aguinha aí Não tá muito boa essa aguinha não Aproveitar, né? Aproveitar Trocar a aguinha aqui, né? Aguinha de crô Olha aí, B.O. Aí não dá não Pegar a aguinha fresquinha Né? Pegar a aguinha fresquinha Que a água natural é melhor, né? Chique A aguinha é revisada, hein, galera? Só pôr pra gelar aqui agora, ó E vamos que vamos, hein? Por isso aqui é Aparparada Agora é pra acelerar o carrão, vai É, meu jovem O que aconteceu aqui, meu jovem? O que aconteceu? Pare e siga Siga e pare É, tem que sinalizar aí, meu jovem Senão já viu, né? Ei, caramba Essa filhinha aqui, né? Vamos até desligar o caminhão aqui Que Não tá parecendo que vai ser rápido, não, hein? Aí, só porque eu falei Parece que já andou lá Ei, caramba Só porque eu falei Parece que já andou lá Mas é bom, é bom quando anda mesmo É bom quando anda mesmo Ah, caiu uma arvinha na pista aí Uma arvinha ou uma arvona? Mais ou menos assim, né? É Olha aí, ó Caiu uma arvinha na pista Já é motivo de trânsito, né? Já é motivo de Pare e siga É serviço pra DR, né? Já que não faz nada, né? Brincadeira, né? Não leva a sério, não, hein? Ah, filhinha Não leva a sério Não leva a sério